Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui um Samsung A10S. Esse aparelho aqui, pessoal, ele não tá funcionando o botão Power, porém, quando você coloca o carregador, ele mostra a bateria, a porcentagem da bateria. Porém, ele tá com o botão fundo e não tá funcionando, ó. Aqui, ó, viu? Ele mostra a porcentagem, porém o botão Power não funciona. Vamos estar abrindo esse aparelho aí. E aí, efetuar o reparo nesse botão Power. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscrevam em nosso canal, deixem seu like, tá, gente? E compartilhem o vídeo, que é de extrema importância, beleza, pessoal? Vamos começando, retirar aqui esse slot de chip. Vamos agora abrir o aparelho. Tomar cuidado com a biometria, tá? Pra não rasgar o mesmo. Procedimento aí, bem fácil de troca do botão, tá? Ó, e aqui, ó, a gente tem o aparelho já aberto. Retiramos o flat da biometria. E agora vamos retirar esses parafusos aqui e os parafusos da parte de cima da antena. Aí, ó, retiramos aqui, desconecta o conector da bateria. Retira a parte de cima agora. E agora vamos retirar aqui esse flat do conector de carga e do display, tá ok? Retiramos aqui a placa. Então, pessoal, o flat do botão é esse daqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o flat que é responsável pelo botão power. Ele é muito fino. Então, na hora de você retirar, toma cuidado pra não rasgar ele aí, tá ok? O que a gente vai fazer? A gente vai jogar o álcool isopropílico em cima dele, ó. Em cima do botão. Aqui você pode ver que o botão tá todo detonado, ó. Tá vendo, gente, ó. Então vamos pegar agora e vamos levantar esse flat aqui, ó. Ó, vai levantando o flat aqui. E aqui você retira ele, ó. Pode observar que a gente já levantou e já retirou a parte do flat. E agora você joga mais um pouquinho de álcool isopropílico e vem desse lado. E aqui você vai ver uma abertura, tá vendo, ó. Uma abertura bem no canto aqui. Então aqui você coloca a ponta da espátula e ela levanta e solta, tá vendo, ó. Melhor forma de retirar esse flat é com álcool isopropílico, tá ok, gente? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um pouco de fluxo em cima dele aqui. Vamos jogar um pouco de fluxo. Vamos pegar a pasta de solda. Aquela pasta de solda, que no caso é essa daqui, ó. Da mecânica, ela sai em 183 graus, tá pessoal? E a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar um pouquinho dessa pasta. Ó, bem pouquinho mesmo. E vai colocar aqui por cima. Ó. Colocou por cima aqui. O que eu quero fazer aqui com essa parte de solda? Na hora que eu jogar o ferro de solda aqui em cima, ela vai derreter a solda que é um pouco mais dura que tá nesse conector e vai retirar o conector mais fácil, tá bom? Então a gente vai pegar o ferro de solda. A gente vai colocar o ferro de solda na temperatura máxima. Tá ok? A gente vai usar esse ferro de solda, ó. Tá com a ponta até bem ruim. Então a gente vai colocar aqui em cima, ó. E a gente vai retirar essa solda que está aqui. A solda com o conector junto. Não tem problema você destruir o conector, tá? Ó. Agora a gente vai jogar mais fluxo. É normal, pessoal, ele ficar assim. Não tem problema, tá? Pronto, pessoal. Retiramos. Agora a gente vai jogar o álcool isopropílico aqui em cima. Vamos efetuar a limpeza. A gente vai pegar um botão, tá? Vamos pegar esse botão aqui, ó. Ó, em cima da mesa. E a gente vai fazer o quê? Aqui, ó. Está o botão velho, tá vendo, ó. Aqui, ó. Esse é o botão velho. E a gente vai jogar um pouquinho de fluxo. Pode ser bem menos. Aí. Vamos pegar aqui o nosso ferro de solda. Pegar o botão, alinhar ele. E fazer a solda. Ó. Soldamos de um lado. Vira. Aperta o botão. Vamos jogar um pouquinho de solda. Perfeito. Vira. Passa a solda aqui novamente. Perfeito, galera. E agora, limpamos. Aí, ó. O botão está colocado. Vamos pegar o aparelho do cliente. Vamos colocar o flash no lugar, tá? Primeiro colocamos o botão. Se caso o botão levantar, a gente coloca o flash na parte de baixo aqui primeiro. Aí, ó. Botão inserido. Tudo certinho. Né? E agora a gente coloca a placa no lugar. Colocamos aqui essa parte. Vamos colocar os parafusos, né? E agora vamos colocar essa blindagem no lugar. E agora vamos colocar essa blindagem no lugar. Perfeito, pessoal. E aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Colocamos. Olha pra vocês aí, pessoal. Isso daqui, gente, é de usar na cintura. Tá vendo? Olha. Isso que estraga o aparelho. Tá? Vou até fazer um shot aqui pra mostrar pro pessoal. Eu já volto. Então, pessoal. Algumas pessoas me perguntam. João, por que que isso acontece com o meu aparelho? Pessoal, vai acontecer com o seu aparelho? Quando você utiliza o aparelho na cintura. Todas as vezes, pessoal, que você utilizar o aparelho na cintura. Lembre. Suor. Ele danifica o aparelho. Não danifica só os botões. Ele danifica também as antenas. Danifica também, pessoal, a tela. Ela faz descolar a tela com o tempo. Tá ok? Mesmo que sua tela não esteja com problema. Aquela cola que fica do lado aqui da tela, ó. Com o tempo, ela perde a cola, entendeu? Por quê? Porque o suor, ele vai adentrando aqui dentro, aqui na camada de cola. Então, ele vai danificando o aparelho, tá? Então, o certo, pessoal, é não utilizar na cintura. Tá bom? Então, aqui a gente vai passar um pouquinho de álcool isopropílico na escova. Vamos efetuar a limpeza aqui. Já que a gente tá reparando o celular do cliente, a gente vai avisar ele sobre essa questão de utilizar o aparelho na cintura, né? E pode ver que o botão mais e menos vai chegar uma hora que vai ficar a mesma coisa do que ficou com o Power. Por quê? Porque utiliza na cintura, gente. Então, a gente vai avisar pra ele, tá? Que não se deve utilizar o aparelho na cintura. A gente sempre dá dicas pros nossos clientes aí, tá ok? Agora, se ele utilizar, né, aí já não é com a gente. E a gente passou a visão pra ele aí. Aí, ó, pode ver que ficou bem limpinho, tá? Esse botão dele aqui só não estragou, mais ou menos, porque ele é resinado, tá? Se não fosse resinado, ele já tinha parado também. Então, a gente vai colocar a parte do botão Power primeiro. Ó, deu o clique, você fecha o resto. E aqui, ó, vamos ver se o aparelho vai ligar. Aí, ó, o aparelho tá ligando, beleza? Espero que vocês, pessoal, tenham gostado desse vídeo, tá? Se inscrevam em nosso canal. Qualquer erro aí, pessoal, me desculpem, tá? A gente tá na correria aqui. A gente vai tentar gravar muito mais vídeos pra vocês aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, pessoal. Abração, hein?